No vídeo de hoje, nós vamos passar a noite inteira em uma mega piscina de bolinhas. É tão grande que podemos até chamar de um mar de bolinhas. É claro que eu tinha que chamar os meus melhores amigos pra essa aventura. Os meus amigos toparam na hora e eu falei pra cada um deles levar um item importante. Afinal, pra passar a noite, a gente precisa ter um mínimo de estrutura. Acabei de chegar aqui no Itaú Power Shopping e olha quem já tá aqui. E aí, gente? Vocês estão animados pra passar a noite? Muito animados? Caramba. É porque eu tô guardando todo o meu assunto pra você aqui. Vai ser muito da hora. Eu prometo que vai sair a noite mais épica da vida de vocês. Aninha, mas a galera liberou a gente, né? Tá tudo bem a gente dormir lá? Será? Então, amigos. Não é que eles exatamente liberaram. A gente meio que vai ter que ficar lá escondido. Mas isso é um detalhe. Vai, Aninha? Como assim? Tá doida? Eu não tô entendendo nada. Como assim passar a noite sem eles saberem? Calma, calma, gente. Não é completamente sem ninguém autorizar. O meu pai é muito amigo do dono de lá, sabe? E é uma piscina de bolinhas muito incrível. Vocês vão amar. Só que os funcionários de lá não sabem que a gente vai passar a noite. A gente tem autorização. Mas a gente tem a missão de ficar lá escondido até o parque fechar e passar a noite. Só isso. Ah, então. Tudo bem. Tá de boa. Tranquilo, né? Nossa, mas a gente vai ter que fugir, né? Fazer essa divertida. Então, será que a gente já pode começar a ir pra lá? Perfeito, amigos. A gente pode sim. A gente só tem que ser discrepo, tá? A gente compra o ingresso, fica por lá. E aí é só a gente se esconder. Fechou, né? É, e é isso aqui, amigos. Chegamos. Meu Deus, isso é muito grande. É sensacional, né? Eu falei que era enorme. Olha, todo o ingresso não tem que poder abrir. Chegamos aqui no Vila dos Cogumelos. Você tem o ingresso? 40? Eu vou querer 3, por favor. E até que horas fica aberto? A gente tem 15 minutos. Ah, tá. A gente tem 20 minutos. Tudo bem. Tranquilo. Dá pra curtir. Os ingressos já estão na mão. E esse é um mar de piscina de bolinhas que a gente vai passar essa noite. Eu posso dizer que vão ser horas muito divertidas. Já tirei o tênis e eu tô pronta pra mergulhar, ó, nesse mar de piscina de bolinhas. A gente já vai começar aqui, ó, a explorar o lugar. Opa. O Patrick. O Patrick já tá explorando bastante o lugar. Ó, meu Deus. Eles tão levando realmente muito a sério o fato de ser um mar. Porque eles tão mergulhando como se fosse um oceano mesmo. Ai. Eu tô fazendo uma exploração muito rápida. E aparentemente tem muita área de piscina de bolinhas mesmo. Só que... Tem muitas outras coisas pra gente conseguir brincar também. Por exemplo, ó. Tem umas panelásticas aqui. Dá pra gente brincar nelas. Tem mais marcas de piscina de bolinhas. E tem todo um circuito aqui dentro. Eu quero explorar também. Tem até uma entrada secreta aqui, ó. Que eu acho que é o que dá pro segundo andar. Olha. Vocês sumiram. Vocês tão explorando a piscina de bolinhas. Vocês me largaram aqui. Mas eu tô aqui pensando. Nosso tempo tá corrido, né? Faltam 10 minutos pro lugar fechar. A gente precisa se esconder. Eu preciso ser muito rápida. Eu tenho pouco tempo pra me esconder. Eu acho que o segundo andar, ó. Tem uns obstáculos. É mais difícil de eu passar. Mas eu acho que vai ser mais escondido do que o primeiro andar. Porque o mar mesmo de piscina de bolinhas é um lugar que é mais esporto. Essas bolinhas são muito legais. Olha em cima. Olha em cima. É, gente. Meu tempo tá curto. Eu preciso me esconder, achar um lugar. Eu não posso me desdair. Tem tanta coisa legal pra fazer. E aí, o que eu faço agora? Eu acho que eu vou pra piscina. A piscina é uma boa, né? Tudo que eu faço? Pera, me diga. Você é minha melhor amiga agora. É, tô aqui na piscina de bolinha. Eu acho que eu preciso achar um lugar com profundidade maior, né? Porque daqui não tá nem passando. Eu acho que ali é uma boa. É, acho que aqui não tá profundo o suficiente. Vou ter que mudar de lugar. Reparei uma coisa. Se eu passo por esse... Eu acho que é o quarto círculo vermelho que eu passo. Mas eu tô começando a descer. E eu não quero descer. Porque eu não quero ficar perto da superfície. Olha o que eu achei. Eu tô passando por aqui. Tchau pra vocês. Muito legal. Olha como ali tá fundo. Eu acho que ali vai ser uma boa. Acho que eu vou pra lá. Aqui tá perfeito. Acho que dá pra se esconder. Acho que eu encontrei uma coisa. Olha isso aqui. Olha o tanto que eu tô alto. Olha o tanto que eu já subi. Só que eu acabei de ver. Tem um escorregador enorme. Que leva lá pra superfície. Se eu não descer. Se eu esconder dentro dele. Eu acho que vai ser perfeito. Ninguém vai me achar. Vai, vai. Eu não acredito nisso. Eu esqueci. Eu tenho que me esconder. Eu não vou ficar aqui. Acho que eu não vou me encontrar não, hein. Porque você vai me encontrar assim. Vai te ouvirar pra cá. Acho que o silêncio é melhor. Já tem uns 20 minutos que eu tô aqui. Silêncio absoluto. Eu acho que todo mundo foi embora. Eu acho que o nosso plano tá dando certo. Eu já tô aqui há uns 30 minutos. Não tô vendo Aninha. Não tô vendo o Patrick. Eu acho que eles se esconderam bem também. Oi, moça. Oi. Boa noite. Tudo bem? Então, a gente já fechou. E... Tá saindo no caso. Mas assim... Vila todo meu. Eu vou ficar muito feliz em te receber. Só que amanhã no nosso horário de funcionamento. Mas eu tinha uma autorização, moça. É, não passaram pra mim. Então eu preciso que você me acompanhe. Mas eu queria ficar aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Também eu volto, tá? Eu tô muito triste. Gente, não é possível. Eu acabei de escutar que o Patrick foi encontrado. Vacinão, velho. Eu falei. A gente se separa. Cada um se esconde. Gente, que barulho foi esse? Eu acho que o Patrick foi encontrado. Nossa, que vacilo. Ele tinha que ter se escondido melhor. Já tem uma hora que o Patrick foi encontrado. Eu acho que agora não tem mais ninguém. Vai dar pra eu curtir. A piscina de bolinha. Não, não, não. Realmente. Não tem mais ninguém aqui. Liberdade. Agora eu preciso dar um jeito de tentar encontrar a Clarissa. Tem muito tempo que eu não escuto um barulho. Eu acho que agora tá liberado. Bora aproveitar. Tem um bom tempo que eu tô andando aqui. Eu acho que agora até barulho eu posso fazer. Tem uma música. Tem uma música. Clarita. Amiga. Eu tava te procurando. O que aconteceu com o Patrick? Você viu? Pois é, eu não entendi nada. O Patrick foi achado, velho. Muito vacilão. Amiga, então. Já que a gente vai passar a noite inteira, eu falei com vocês na ligação que eram pra trazer itens importantes, né? Que pudessem ajudar a facilitar a nossa noite. O que você trouxe? Claro que eu trouxe o meu celular e o meu carregador, né? Porque você sabe como é que as coisas são. Daqui a pouco a carga acaba. E eu preciso estar de olho em tudo que tá acontecendo. Ah, tá. É porque quando eu falei item importante, eu pensei, tipo assim, sei lá, água, comida. E a bateria tá acabando, mas eu não acho que a gente baixe uma tomada no meio de uma piscina de bolinhas, não. É verdade, eu não pensei muito bem nisso, não. Bom, mas o que você trouxe? Eu trouxe uma coisa que vai entreter a gente a noite inteira. Um pacotinho de figurinhas. Aninha, você tá me julgando por ter trago isso aqui, mas você trouxe um pacotinho de figurinhas? É, a gente pode bater bafão aí. Vai que a gente acha uma, né, gente? Deixa eu ver o que a gente encontra aqui. Olha, Canadá, México, Inegal, Catar e uma brilhosa. É, Aninha, eu até te chapilaria, mas aqui não tem como bater bafão. Não, né, amiga? Não seria aqui. Eu sei de um lugar perfeito. Essa superfície vai ser perfeita, ó, pra gente bater bafão. É, Aninha, tá preparada? É. Eu vou te rapilar. Vamos ver. Eu vou casar quatro mais a brilhosa. Só que pra eu botar a brilhosa em jogo, você tem que colocar pelo menos oito figurinhas. Tá bom, eu caso as oito. Impa. Pá. Já. Já. Ganhei. Eu começo. Você acabou de ser rapelada. Eu virei isso tudo. Menos a dourada. Ah, a dourada é o que mais se importa, né? Realmente, o seu item foi bem melhor do que o meu. Falando nisso, cadê meu celular? Aninha, você tem que me ajudar. Amiga, eu não tô acreditando nisso. É um mar de piscina de bolinhas aqui, é enorme. Você tem noção de onde vai ser difícil encontrar seu celular aqui? É, eu não acredito nisso. Que vacilo. Tá, vamos fazer o seguinte, você procura no norte, eu procuro no sul. A gente nada o máximo que a gente conseguir. E vamos torcer pra achar seu celular. Beleza. Meu celular. Nossa, Clarissa. Vai ser nada fácil. Aninha, será que tá por aqui? Caramba, eu não tô encontrando nada. Nem o carregador, nem o celular. Isso aqui é muito grande. Peraí, Clarissa, vou tentar te ligar. Vai que toca. Tá escutando alguma coisa aí? Com ideia, Aninha. Inclusive, acho que eu já tô até ouvindo. Peça em sol. Acho que tá por aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, achei. Agora só falta o carregador. Deixa eu ver se tá por aqui. Ah, encontrei. Boa, Aninha. Ai, amiga, que bom. Nossa, sério, por favor, não perca mais nada. Inclusive, bater batom e procurar o celular me deixou um pouquinho cansada. Acho que a gente poderia procurar algum lugar pra gente tirar uma soneca, hein? Hum, ótima ideia, Aninha. Ai, como você tá me levando, Aninha? Amiga, eu sei que é um lugar muito legal. Você vai curtir muito. Dá pra tirar uma soneca da hora. Chegamos, amiga. É um lugar muito confortável. É escurinha. E eu acho que vai dar pra passar a noite de boa aqui. Eu acho que vai ser bem confortável. O que você achou? Tá apertado, mas... Eu acho que a noite vai passar bem rápido. Ah, daqui umas três horas amanhece. A gente tá quase cumprindo o nosso desafio. Foi uma noite muito divertida. O que você tá achando, Clarice? Foi cansativo, mas a gente conseguiu cumprir nosso objetivo, né? Ó, a gente brincou muito. A gente se divertiu demais. Mas, Clarice, que barulho é esse? Clarice, o que é isso? Aninha. Eu vou descer, você desce depois. Ai, não falece. Ai, não tem a gente aqui. A gente tá fugindo, sei lá, de que barulho. Nada mais rápido. Ai. Meu Deus. Porra, Clarice, onde você tava? Mas você foi pego. Mas eu tenho os meus contatinhos, né? A gente tava dormindo. Já é de madrugada. Como é que você entrou de novo? A gente escutou a moça te tirando do parque. Uai, Aninha, mas os funcionários não sabiam. Só que o dono sabia, né? Exatamente, o dono sabia. Mas como é que você conseguiu o contato do dono? O dono é amigo do seu pai, eu liguei pro seu pai. E aí, o que aconteceu? Estou aqui, né? Ah, entendi. Que bom, amigo. A gente ficou preocupada com você. Mas aqui, Aninha, e aquele barulho esquisito que a gente ouviu? Verdade, foi você? A gente tava fugindo de um barulho esquisito. Não, foi eu não. Estou brincando, foi eu sim. Vocês ficaram com medo, né? Eu vi vocês correndo bastante. Mas enfim, vamos despedir nós três. Esse era o plano inicial desde sempre, né? Bora, Patrick, para aproveitar. Sai logo já. Eu já tô aqui. Toma, Clarice. Ai, é a melhor noite de todos. Alô, Patrícia. Interra, Patrick, interra, Patrick. Agora é a vez da Clarice. Aposta 50 reais. Quem chega primeiro no tobogã? Pera, 50 é conto fácil assim numa corrida para ver quem chega primeiro no tobogã? É óbvio que eu venço. Não, gente. Não, não quero. Eu vou fazer o meu. Eu tô dentro, Clarice. E digo mais, eu vou te destruir. Eu vou só colocar vocês na minha testa para vocês participarem dessa corrida junto comigo. Antes da gente começar a corrida, eu quero saber quem vocês acham que vai ganhar essa competição. Se você acha que eu vou vencer, se inscreve aí no canal para eu saber. Se você acha que é a Clarice, deixa aí nos comentários. Prontinho. Três, dois, um, valendo. Eu vou chegar primeiro. Ai. Não, não. Não. Ela me derrubou. Eu preciso chegar primeiro. O dia já até amanheceu. Ela passou pelo caminho errado. Chegaram. Não. Caiu, né, Clarice? Outro fogão. Perdeu, Clarice. Já perdeu. Pode abrir. Tirei vocês da minha testa. Provoque eu. R$50,00. É uma das noites mais divertidas da minha vida. Eu adorei passar a noite numa piscina de bolinhas. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu vou deixar todas as informações necessárias para quem quiser visitar aqui esse mar de destino de bolinhas. Estou localizado no Itaú Power Shop. Então já printem a tela que eu vou deixar aqui. Um beijo muito grande. E até a próxima.